Alô, CETESB é o seu canal direto com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Nós estamos começando esse novo programa justamente para explicar para todo mundo como funciona a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Essa companhia que tem 52 anos de idade, foi a primeira companhia ambiental criada no nosso país, responsável por muitos licenciamentos, fiscalização e considerada a melhor companhia ambiental da América Latina. E nesse programa de hoje nós vamos abordar um tema que diz respeito a cada um de nós, a qualidade do ar, a qualidade do ar que nós respiramos, como está isso na nossa cidade, se é possível realizar atividades físicas, sair, estar nos parques, justamente levando em conta as 88 estações de medição da qualidade do ar que a CETESB tem no nosso Estado. Muitas delas na região metropolitana de São Paulo, área onde nós temos mais trânsito, mais veículos e, portanto, os impactos são maiores e também em outras regiões do nosso Estado, para que haja uma cobertura completa e todos nós estejamos protegidos do ponto de vista ambiental. Alô CETESB é o seu canal direto de comunicação com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e hoje nós estamos recebendo a Lúcia Guardani, que é nossa gerente da Divisão de Qualidade do Ar da CETESB e que tem especialização na Universidade de Hanover e também especialização num curso promovido pela JAICA, que é a Agência de Cooperação Internacional do Japão. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante para todos nós, que vivemos num ambiente urbano em especial, que é exatamente a qualidade do ar. Que tipo de ar nós respiramos na cidade de São Paulo, em outras cidades do nosso Estado, na região metropolitana? A CETESB que faz esse monitoramento desde 1972 e vem, portanto, acompanhando toda uma evolução na qualidade do ar. E eu gostaria de começar, então, perguntando para você, Lúcia, como a CETESB monitora a qualidade do ar no Estado de São Paulo? Então, estou muito feliz de estar aqui para poder falar um pouquinho da qualidade do ar, né? O ar que nós respiramos. São estações automáticas e estações manuais, 88 estações, monitorando de uma maneira contínua e dando resultados de hora em hora para a população, onde ela pode acessar tanto no site da CETESB como nos aplicativos de celular, como está a qualidade do ar. A qualidade do ar é extremamente importante. Para você que pratica um esporte, precisa saber se você está correndo algum risco ao estar praticando uma atividade saudável. O relatório anual este ano, né, traz boas notícias. Nós continuamos tendo qualidade do ar muito boa para alguns poluentes. Ah, Lúcia, acho que isso é interessante colocar, né? Quais são os poluentes que a CETESB monitora? Que tipo de poluentes nós temos? As pessoas falam muito na questão do monóxido de carbono por conta dos veículos, né? Então, como funciona esse monitoramento de uma forma ampla e, enfim, que fatores são interessantes para garantir a qualidade do ar numa região metropolitana, como a região de São Paulo, por exemplo? Então, os poluentes que são monitorados são os poluentes preconizados pela Organização Mundial da Saúde. O mundo adota seis poluentes. Seis poluentes que vão ser os indicativos de que a qualidade do ar não traz nenhum problema para a população. Então, nós analisamos as partículas inaláveis, que são as partículas muito finas. Elas ficam em suspensão na atmosfera e a gente acaba respirando. E quanto menor a partícula, mais danosa para o nosso organismo. Outros poluentes, os gases, como o monóxido de carbono, é um poluente que é emitido diretamente pelos veículos. Então, uma vez que a gente tem veículos na rua, é de se esperar que a gente encontre esse poluente na atmosfera. Depois, nós temos o dióxido de enxofre, o SO2, que vem da queima de diesel, então emissão praticamente de indústria. E depois o ozônio. O ozônio é um poluente que se forma na atmosfera. Ele se forma na atmosfera através de reações fotoquímicas. Então, ele precisa ter outros compostos orgânicos voláteis. Eu esqueci de falar do dióxido de nitrogênio, que também faz parte desse ciclo. Embora a gente não tenha outra passagem de padrão do NO2, que a gente chama. Mas quando ele está na atmosfera e temos luz, solar, temperatura alta, ele se forma. E o ozônio é um poluente bastante preocupante também. Fora as partículas inaláveis, que é realmente o poluente que mais preocupa. Porque o ozônio também ataca o sistema respiratório. E se nós estamos na rua praticando um esporte, no período da tarde, na primavera, aquele sol muito bonito, nós podemos estar numa atmosfera com o ozônio. E o que fazer? Por isso que é importante entender esse monitoramento da CETESB, que busca, na verdade, a questão da qualidade de vida das pessoas, a saúde das pessoas no ambiente urbano, de uma forma geral. Por isso, esse trabalho é feito desde 1972. Mas, esse programa de hoje, ele foca muito no lançamento do nosso relatório de qualidade do ar, que é referente ao ano anterior, sempre. Então, referente a 2019. E um ponto que é interessante para nós, eu acho que qualquer um quer saber, é a qualidade do ar tem melhorado ou tem piorado? O que está acontecendo aí e que você poderia colocar para nós em relação à qualidade do ar, Lúcia? Exatamente. O relatório de qualidade do ar é o que traz o que aconteceu no ano inteiro com todas as nossas estações medidoras. E aí, nós temos que focar justamente nos poluentes que mais chamaram a atenção. Claro que o CO, o monóxido de carbono e o SO2, são poluentes que nós estamos há 12 anos sem ultrapassar o padrão de CO. Então, vamos esclarecer isso para as pessoas, né? O que isso significa na prática? Porque há sempre essa discussão, né? Nosso ar está dentro daquilo que já é de uma condição de saúde perante os índices da Organização Mundial da Saúde ou não, né? Então, acho que em relação ao monóxido de carbono, pelo que você está colocando, nós estamos dentro do padrão, é isso? Isso mesmo, o padrão nosso do estado de São Paulo são 9 ppm de CO. E quais são os valores recomendados pela Organização Mundial da Saúde? Os mesmos 9 ppm. Isso significa que há 12 anos não se ultrapassa, não se chega nem perto do que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Esse é um dado muito importante. Aliás, nós estamos usando agora na quarentena como indicador se o veículo realmente está fora de circulação e se nós temos um ganho na atmosfera, esse foi um poluente que fez esse traçador, fez essa linha de comparação para saber quais são os nossos ganhos nessa época. Mas se a gente voltar um pouquinho para o relatório, eu gostaria de falar um pouquinho do material particulado. Isso eu acho importante. Essas partículas finas, elas são extremamente danosas. Você pode mensurar mais ou menos o tamanho dessas partículas quando a gente fala de micropartículas de 2,5 ou de 10, né? Às vezes a pessoa não tem muita ideia, assim, do tamanho, comparando com, enfim, alguma outra coisa. Então, é bem difícil, é difícil, mas vamos lá. A partícula 10 micra, que é uma partícula um pouquinho mais grossa que a de 2,5, né? São partículas que são tidas como partículas inaláveis. Respira e entra pelo trato respiratório. E elas vão se depositando. Quanto mais fina, mais penetram ao nosso sistema respiratório, ao pulmão. E qual é o tamanho dela, né? Já que a gente não enxerga, ela está na nossa atmosfera. Às vezes um dia lindo, cheio de sol, e as partículas estão aí. A partícula de 10 é oito vezes menor que o diâmetro de um fio de cabelo. Então, é uma dimensão tão pequena e ela acaba ficando na região que a gente respira. E isso, quando passa o carro na rua, além da emissão, você tem a ressuspensão do solo. E essas partículas voltam para a atmosfera. Isso é extremamente danoso na época do inverno. Quando a gente abrir o nosso relatório agora, vocês vão ver que quando chega a época do inverno, maio, junho, julho, agosto, nós temos pico dessas partículas. E por quê? Porque no inverno não chove. Chove muito pouco. Então, essas partículas não se dispersam, elas ficam e a gente acaba respirando. Mas eu sei que o relatório desse ano tem uma novidade, né? Ele mede partículas menores ainda, é isso? É isso. De um micra. Isso. Então, acho que você poderia também explicar um pouco disso para as pessoas. Isso é uma novidade no nosso relatório anual. Aliás, com muito orgulho. Nós fizemos uma campanha já, uma campanha muito grande, fazendo medidas de partículas submicrométricas. Abaixo de um micro. Isso significa que nós coletamos partículas até um micro. E nós fizemos em várias estações, estações no Parque de Ibirapuera, estações em via, Cerqueira César, Pinheiros, Ponte dos Remédios. E aí nós fizemos essas medidas para saber como estão isso em relação à cidade de São Paulo. Não existe padrão, não existe indicação da Organização Mundial da Saúde para essas partículas ainda. Mas é importantíssimo dizer para todos que 80% do que nós coletamos de partícula 2,5 na atmosfera é composta de partícula de um micro. E essa partícula consegue penetrar profundamente no sistema respiratório. Eu acho que por isso que essa política pública do Estado de São Paulo, que vem há tantos anos, tem possibilitado melhorar a qualidade do ar das pessoas, justamente porque faz um acompanhamento. E eu gostaria também, Lúcia, que você falasse como isso se reflete, por exemplo, no acompanhamento do ponto de vista dos programas que monitoram, por exemplo, os veículos, o próprio programa de monitoramento das indústrias. Eu acho que um fator fundamental é saber que hoje a CETESB não licencia uma nova atividade, uma nova indústria, sem considerar o que a gente chama de efeito sinérgico. Sem considerar que não é só uma indústria sendo licenciada, mas sim, em termos práticos, a influência daquela atividade em relação a todas as outras que são desenvolvidas na mesma região. De forma que nós possamos ter uma segurança nessas atividades. E aí entra um pouco desse papel da CETESB. Por que nós monitoramos a qualidade do ar? Justamente porque nós vamos refletir isso nos programas desenvolvidos, buscando manter uma situação que propicie a saúde das pessoas. Então, acho que é interessante falar um pouco sobre esses aspectos também. Muito importante, porque nós estamos sempre tendo lição de casa, né? E a nossa lição de casa começou lá em 1986, nós tínhamos uma concentração na faixa de 90 microgramas por metro cúbico de material particulado MP10 na cidade e na região metropolitana de São Paulo. E hoje, no relatório anual, nós estamos indicando 29 microgramas por metro cúbico do material particulado. São quase três vezes menos, graças aos programas. O Proconve, o Promote, melhora de combustível, redução de enxofre na gasolina, enfim, uma série de programas. E o que está acontecendo agora, né? Nós estamos já há quatro anos já com essa concentração. O que significa que nós vamos ter que aprimorar os programas? É essa a função da medição de uma qualidade do ar. As nossas estações, os nossos resultados servem para a gente medir os programas e para nós determinarmos como vai ser as ferramentas. Olha a ferramenta dos programas de controle de emissões de indústria. Hoje nós temos um programa muito grande porque nós temos o padrão administrativo onde nós temos metas para atingir o padrão de saúde. E essas metas fazem com que você tenha reduções efetivas e você atinja realmente a qualidade desejada. É uma estação medidora de qualidade do ar que vai indicar em que situação, em que meta nós estamos para determinar qual vai ser o investimento nessa região. Isso você preserva o meio como um todo e você traz efetivamente qual é o ganho de uma instalação e quais os riscos e como que você vai administrar porque o seu estado, a sua cidade, a sua região tem que crescer também. Mas tem que crescer dentro da sustentabilidade. Acho que esse fator é muito importante, Lúcia. Todo o nosso trabalho deve ser voltado para a proteção do meio ambiente e também para o desenvolvimento da atividade econômica. De forma que nós possamos equalizar essas situações. A atividade sendo desenvolvida nos padrões de sustentabilidade que nada mais é do que eficiência na atividade econômica. Aquilo que as indústrias procuram fazer hoje em termos práticos. A gerência que a Lúcia ocupa de qualidade do ar é uma gerência ligada à nossa diretoria de engenharia na CETESM que é uma diretoria que cria justamente todos esses padrões administra laboratórios da CETESM de forma que em termos práticos, quando é preciso licenciar uma nova atividade seja na diretoria de controle que licencia as indústrias seja na diretoria de impacto que vai licenciar as grandes obras no estado nós tenhamos a segurança nesse licenciamento ambiental. Mas eu não poderia encerrar essa entrevista, Lúcia sem perguntar algo que eu acho que quem está nos vendo agora está pensando. Essa qualidade do ar, ela tem algum reflexo ou alguma diferença do ponto de vista do nosso momento histórico? Nós estamos num momento de pandemia do coronavírus. Essa pandemia, inclusive, ela pode ser classificada do ponto de vista jurídico como um desastre. Por quê? Porque a questão não é o problema da doença em si mas os efeitos que a doença trouxe do ponto de vista social, do ponto de vista econômico então um desastre decorrente de uma situação de saúde de zoonose com efeitos claros para todos nós. E a questão a saber é, nós temos também efeitos na qualidade do ar então como funcionou isso durante o período da pandemia? Nós já estamos há mais de quatro meses nessa situação então que efeitos são esses e enfim do ponto de vista de quem acompanha a qualidade do ar no nosso estado? É, pra nós um fato assim inédito porque como parar São Paulo, como parar de uma avenida como que a gente vai ter uma diferença do antes e depois? A redução dos congestionamentos é inédito nós não podemos parar e a rede não parou toda a qualidade do ar, a rede manual, a rede automática todos os dias, de hora em hora e nós estamos vendo o que nós estamos sentindo nós sentimos, nós vemos nos dados que a qualidade do ar melhorou e aí todos nos perguntam mas quantos porcento, quanto caiu, qual é a diferença? Essa medida é muito sofisticada porque nós dependemos das condições meteorológicas de um ano pra outro chove mais, chove menos e nós desde março, já em abril nós tínhamos condições atmosféricas muito desfavorável nós tivemos em abril um dia de chuva em maio também e ao mesmo tempo nós tínhamos resultados muito melhores do que o ano passado e o ano passado choveu então como que nós vamos dizer que o poluente caiu 25%? talvez tenha caído muito mais então essa análise é muito sofisticada e nós estamos chegando lá Eu acho interessante pontuar esse aspecto que o clima, ele influencia muito a qualidade do ar então se eu tenho um período com mais chuvas com menos chuvas e isso muda de ano pra ano então até mesmo pra fazer esses comparativos entre os anos não é tão simples assim porque não basta pegar o dado de um ano comparar com o do outro se a condição climática não foi a mesma, né Lúcia? Exatamente aí vem a história nós temos que fazer uma busca de muitos anos temos que usar ferramentas estatísticas muito mais sofisticadas pra gente minimizar a questão meteorológica não pode ser assim um resultado comparado de um ano pro outro veja, 2018 já foi muito parecido com esse ano que nós estamos agora e se a gente olhar os resultados do relatório anterior a gente vai ver então nós tínhamos que estar piores deveríamos estar numa situação bem diferente é um fato inédito estamos coletando muitas amostras assim como fizemos o PM1 agora o laboratório também está empenhado em saber o que tem no filtro quais são esses elementos como fazer essas análises como comparar é o desafio agora da qualidade do ar mas efetivamente a qualidade do ar melhorou na hora que o veículo ficou em casa na hora que diminuiu o trânsito não temos congestionamento e nós pegamos pra resultado as estações que nos indicavam a pior situação que seria assim a marginal Tietê onde tem os maiores congestionamentos todo dia a bandeirante a avenida dos bandeirantes pegamos as estações foco pra pegar exatamente qual é essa diferença e já nos bairros aí já foi melhor a situação porque daí nós já tínhamos uma condição melhor mas nós tivemos equipe contando carro na rua assim as pessoas em casa saiam no portão da equipe da qualidade do ar e nós temos assim registro de quanto foi cada dia quanto aumentava o veículo né porque é um fato inédito pra ciência eu acho que mostra né que também o nosso trabalho é sempre muito dinâmico ele está evoluindo o tempo todo de acordo com as circunstâncias né a CETESB trabalha com a realidade dos fatos com a realidade do nosso dia a dia então dentro dessa hipótese da pandemia oferecendo aquilo que nós temos de melhor pra qualidade de vida das pessoas e você deixaria então pra quem está nos assistindo hoje uma mensagem né que fosse interessante sobre esse tema da qualidade do ar o que que você acha que seria essa mensagem final pra nós a mensagem final que eu deixo é que todos nós participamos da qualidade do ar nós temos que pensar e reavaliar o dia que a gente sai de casa num domingo de manhã faz uma manobra danada lá na garagem pra ir na padaria que está dois quarteirões nós temos que pensar que o carro tem que ficar em casa nós temos que pensar no transporte coletivo agora com a quarentena ficou evidente que quanto menos congestionamento a qualidade do ar é melhor é um papel de todos nós né nós da qualidade do ar e todos nós temos como meta melhoria da qualidade do ar mas todos temos o nosso papel muito obrigada Lúcia pelas suas contribuições eu acho que é importante pra quem nos assiste né saber que uma evolução do ponto de vista ambiental uma evolução no sentido da sustentabilidade também não é algo que depende apenas dos apenas dos órgãos públicos da CETESB do governo né mas que cada um de nós tem uma contribuição a dar nós temos que repensar nossos hábitos né então muito obrigada Lúcia eu que agradeço por tê-la aqui conosco esclarecendo pontos tão importantes para a nossa vida em sociedade nós que agradecemos obrigada toda a equipe estamos de volta com Alô CETESB o seu canal direto com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e hoje nós estamos falando sobre um tema que diz respeito a nossa vida ao nosso dia a dia a chamada qualidade do ar né quem não quer viver num ambiente agradável com qualidade do ar respirando um ar puro nós estamos recebendo hoje pra falar um pouco desse tema o professor Nelson da Cruz Gouveia professor é professor titular do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo é meu colega já que eu sou da Faculdade de Direito e enfim professor tem graduação em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo mestrado na área de Epidemiologia e doutorado em Saúde Pública ambos pela Universidade de Londres né professor Nelson Gouveia foi responsável pelo início dos trabalhos para estabelecimento de padrões de qualidade do ar no estado de São Paulo então a sua proximidade com a CETESB e com os órgãos do estado de São Paulo é muito grande né e eu sei desse trabalho já lá nos longínquos anos para se estabelecer esses padrões de qualidade professor poderia começar nos falando um pouco sobre esse trabalho enfim como ele foi feito sim bom prazer estar aqui obrigado pelo convite enfim eu venho trabalhando venho estudando né efeitos da poluição do ar na saúde há mais de 20 anos né tenho algumas publicações já nessa área e claro como o trabalho de elaboração né e posterior implementação dos padrões de qualidade do ar necessita de ciência esses trabalhos esses estudos que eu venho realizando desde o meu doutorado lá em Londres eles foram utilizados eles fizeram parte dessa dessa elaboração desses novos padrões que a gente já tem desde 2013 aqui no estado de São Paulo e foi um processo bastante interessante na verdade foi um processo um pouco longo a gente ficou né vários meses talvez até mais do que um ano né junto com diversos setores da sociedade né a universidade junto ali não só a minha presença mas haviam vários outros colegas da universidade participando e trocando ideias e tentando conciliar na verdade ciência de um lado necessidades econômicas de outro e chegar no meio termo né que foram os padrões que foram aprovados lá né em 2013 eu acho bem interessante colocar esse histórico né porque nós percebemos o papel que a universidade pública tem no desenvolvimento das políticas públicas do nosso estado não é à toa que o estado de São Paulo tem toda essa visão né que é uma visão pioneira onde houve um desenvolvimento muito grande das suas universidades públicas então é por isso também que as políticas públicas sofreram grande evolução nesse tempo e é interessante colocar que o trabalho que nós fazemos hoje no estado de São Paulo ele não tem nenhum comparativo em nenhum dos outros estados brasileiros e nem mesmo em nível federal somente no ano passado em 2019 o Ministério do Meio Ambiente lançou um programa de qualidade do ar e os nossos técnicos da CETESB estiveram lá também para auxiliar tecnicamente nesse programa e é justamente por isso né que o nosso estado acaba sendo tão pujante e no desenvolvimento da atividade econômica e também do ponto de vista da academia né esse trabalho conjunto acho que é uma visão muito forte no governo do estado de São Paulo é uma visão muito forte do ponto de vista do próprio governador João Dória em que ele coloca a ciência em primeiro lugar a ciência deve ser utilizada para que nós possamos trazer benefícios à população do estado de São Paulo e do Brasil e aí eu já entraria professor Nelson numa questão que é princípua né os seus estudos do ponto de vista da saúde pública né a CETESB tem esse foco ela se preocupa muito com a questão da saúde então às vezes a pessoa olha para a companhia ambiental e pensa não é a companhia que licencia novas indústrias é a companhia que fiscaliza né mas por que que isso é feito justamente para buscar uma qualidade de vida à saúde das pessoas e eu gostaria professor que você falasse um pouco dessa relação né que existe entre a saúde das pessoas e exatamente a questão da qualidade do ar da poluição enfim é isso está realmente atrelado é de que forma né sim a poluição do ar é um é considerada pela organização mundial da saúde como um dos mais importantes fatores de risco que impactam a nossa qualidade de vida que impactam a nossa saúde entre os fatores que são responsáveis né pela chamada carga global de doenças a poluição atmosférica particularmente o material particulado que é um dos poluentes né como já foi colocado aqui um dos poluentes que a gente respira mas é um dos que tem mais impactos na nossa saúde ele está lá né o material particular está entre os principais fatores de risco que impactam a nossa saúde e estima-se que por ano em todo o mundo cerca de 4 milhões um pouco mais de 4 milhões de pessoas morrem por conta da poluição do ar se a gente considerar também a poluição intradomiciliar aquela que acontece dentro das casas esse número vai para 7 milhões de óbitos né 7 milhões de mortes todos os anos devido a associados né a poluição do ar então ela é muito importante né é um fator de risco muito importante inclusive porque a gente não tem como evitá-lo né é diferente de outros fatores de risco que você pode você pode escolher não fumar né cigarro você pode escolher não beber ou não fazer determinadas atividades ou seja agora respirar não a gente tem que continuar respirando não tem como como escapar e a poluição do ar ela tem um efeito muito muito intenso porque na medida que você respira esse poluente claro que ele vai afetar primeiro né o nosso sistema respiratório os nossos pulmões mas em contato com o pulmão ela passa rapidamente para a corrente sanguínea e vai ter efeitos no corpo inteiro então você vai ter além dos problemas respiratórios você vai ter problemas no coração você vai ter problemas em outros aparelhos né do nosso organismo você tem efeitos por exemplo nas mulheres grávidas nos fetos né nos bebês dessas mulheres grávidas elas podem já nascer com alguma sequela do efeito dessa poluição você tem efeitos no nosso sistema nervoso você tem efeitos até na cognição de crianças né crianças que vivem em áreas mais poluídas tem mais dificuldade de aprendizado do que crianças que vivem em áreas com menos poluição você tem um efeito da poluição por exemplo hoje em dia que está sendo bastante estudado contribuindo para o envelhecimento cerebral de modo geral mas na demência né as demências o mal de alzheimer né que é bastante conhecido então a poluição ela tem esse efeito sistêmico então por isso que ela é tão importante do ponto de vista de saúde pública porque além né do número que eu já coloquei aqui de 4 milhões de óbitos né só pela poluição ambiental você tem esse impacto que não pode não leva necessariamente ao óbito mas impacta a vida das pessoas tá então ela é realmente um dos mais importantes fatores de risco associados à nossa qualidade de vida e é interessante ter esses dados porque justamente doenças como o alzheimer né nós percebemos que elas vêm se agravando com o tempo então a ocorrência é muito maior né os casos são maiores e as pessoas até falam ah será que é porque nós não conhecíamos exatamente antes mas o professor tá trazendo um elemento importante né quanto mais nós vivemos em ambientes urbanos caso eles não tenham a condição adequada de qualidade do ar e então tenhamos a poluição nós vamos ter uma ocorrência maior dessas doenças de fato né por isso que as políticas públicas do ponto de vista da qualidade do ar precisam ser também preventivas né nós precisamos nos antecipar vamos dizer assim as situações e nós estamos nesse período de pandemia já há mais de quatro meses da pandemia do coronavírus com situação assim bastante extrema não só no nosso estado no nosso país mas no mundo todo são muitos casos decorrentes dessa situação e muitas mortes né efeitos que nós não conseguimos nem mensurar ainda quais serão de fato esses efeitos e algumas pessoas e pesquisas têm levantado a questão de uma relação direta do ponto de vista da pandemia né em que a doença em si o próprio coronavírus quando ataca alguém ele seria mais incisivo nos casos onde existe uma poluição maior ou nos locais onde existe uma poluição maior como que fica isso professor será que nós podemos acreditar nisso ou enfim quais são os elementos que nós temos em relação a isso até o momento então a relação entre essa pandemia né do novo coronavírus e a poluição atmosférica ela tem vários aspectos né acho que o primeiro aspecto na verdade que foi o que ganhou as manchetes e aí e apareceu mais de pronto foi a questão da diminuição né dos níveis de poluição de modo geral por conta da diminuição da atividade econômica né da quarentena da menor movimentação de veículos nas cidades e com isso você teve uma diminuição né que foi o que mais chamou atenção logo de início claro que essa diminuição da poluição atmosférica vai como consequência levar um benefício à saúde né possivelmente possivelmente não certamente muitas pessoas tiveram algum ganho na sua saúde por conta do ar estar mais limpo uma outra relação que a gente tem com a poluição do ar é se ela potencializa a ação do coronavírus né desse novo coronavírus e isso também vem sendo estudado e na verdade desde da pandemia na verdade não foi uma pandemia mas a epidemia anterior de doença respiratória grave que foi um outro coronavírus né que foi antes dessa que foi mais localizada na China já houve relatos de que nas cidades onde os níveis de poluição eram maiores você tinha também uma mortalidade maior associada a a a infecção respiratória e agora nesse nessa pandemia que estamos vivendo agora já tem também alguns estudos tanto no norte da Itália né onde foi um dos primeiros locais né que ganham bastante as manchetes aí mostrando né o colapso do sistema de saúde tanto lá quanto nos Estados Unidos conseguiram identificar que cidades locais onde os níveis de qualidade do ar eram piores a mortalidade também foi maior devido ao coronavírus algumas né controvérsias ainda são poucos estudos ainda nessa nessa relação específica né então é um pouco cedo talvez pra gente atribuir uma relação de causa e efeito mas parece sim haver alguma relação que pode ser explicada por exemplo pela própria questão da poluição do seu efeito crônico na nossa saúde o indivíduo que respira cronicamente ali todos os dias né uma poluição acima dos padrões aceitáveis pela Organização Mundial da Saúde ele vai ter um comprometimento pulmonar né então os seus pulmões seu sistema respiratório já vai estar mais debilitado o que facilita além da há um impacto também no sistema imunológico né desse indivíduo o que facilita então a instalação de uma infecção e a progressão dessa infecção pode ser pior então essa relação embora como eu falei seja preliminar né acabou estamos vivendo ainda a pandemia e são poucos estudos que estão mostrando isso mas ela faz sentido né é uma relação que faz sentido principalmente pela questão do efeito crônico da poluição de você respirar cronicamente um ar de má qualidade que vai impactar o seu sistema respiratório e imunológico e com isso facilitar então uma progressão pior né dessa doença eu acho que tem um elemento interessante aí porque muito embora nós tenhamos ainda pouca pesquisa nós temos um indicativo né e esse indicativo acaba sendo importante que é a necessidade de monitoramento da qualidade do ar por isso que hoje quando uma indústria busca uma licença nós não podemos mais analisar só a condição daquela indústria nós precisamos olhar aquele todo o entorno onde ela se encontra para verificar se aquela atividade é viável ou não vai extrapolar né os níveis que seriam níveis que permitiriam uma qualidade de vida na região então esses fatores mesmo que vamos dizer sejam pesquisas ainda iniciais eles mostram que quando nós caminhamos né num sentido de uma política pública clara de controle do ponto de vista dos veículos de controle do ponto de vista da indústria nós estamos caminhando no sentido correto né e isso é um fator importante eu também ressaltaria para quem está nos assistindo que o nosso estado foi precursor do ponto de vista do etanol né do trabalho no etanol que depois se tornou um programa brasileiro mas a contribuição do estado de São Paulo é muito grande nesse sentido e é um combustível que alternativamente reduz a questão das emissões né esses fatores são interessantes porque por exemplo em cidades como Paris né e até mesmo em Beijing na China onde nós temos uma qualidade do ar ruim nós sabemos que só a substituição do combustível já seria um fator benéfico né que traria um benefício do ponto de vista da saúde das pessoas e são elementos interessantes mas eu queria professor que você falasse também para nós um pouco sobre como você vê esse trabalho que a CETESB faz né a CETESB hoje como um órgão executor né executor dessas políticas públicas que faz esse controle enfim o que você vê em relação a esse trabalho como você enxerga né também o futuro desse trabalho no monitoramento da qualidade do ar tá bom esse trabalho ele é fundamental né acho que o o sistema de monitoramento que a CETESB tem aqui no estado de São Paulo que já vem aí desde a década de 70 mais ou menos é fundamental inclusive para subsidiar essas pesquisas né essas investigações científicas que a gente vem fazendo porque eu só consigo identificar que a poluição tá trazendo algum malefício na saúde se eu tiver os dados de poluição disponíveis ali para a gente poder analisar e isso é algo que a CETESB sempre disponibilizou sempre esteve ali ela tem sem falar na qualidade dos dados que são dados extremamente de boa qualidade comparados a nível internacional inclusive né eu trabalhei fiz meu doutorado fora e trabalho com vários colegas de vários países e dá para perceber que a qualidade do dado né a informação que a gente tem aqui na CETESB ela é de comparação internacional e é fundamental para isso para a gente conseguir identificar o problema né monitorar esse problema e aí partir identificando o problema partir para ações que visem né diminuir esses níveis e como já foi colocado aqui a gente vem vendo né se a gente pega a tendência de alguns poluentes desde a década de 70 para cá é praticamente caindo o tempo todo claro que ainda há muito a fazer né ainda há outros poluentes que precisam ser melhor combatidos né chegar a níveis mais adequados a gente tem um padrão nacional de qualidade do ar que foi colocado agora só em 2018 que é o comparável ao que a Organização Mundial da Saúde recomenda mas nós ainda não chegamos lá na verdade o padrão ainda está em fase de implementação nós temos os nossos padrões estaduais que também não estão efetivamente implementados que também atendem as recomendações da Organização Mundial da Saúde mas a gente vem melhorando e o papel da CETESB nesse monitoramento é extremamente importante e principalmente pela facilidade de acesso e interlocução que a gente tem dentro da CETESB eu trabalho bastante com poluição do ar mas eu trabalho com outros temas ambientais também e a CETESB tem sido minha parceira há muitos anos muita coisa que a gente vem fazendo juntos a gente tem colaborado bastante então eu acho que ela tem esse papel fundamental e eu espero que ela continue e que cresça e melhore mais ainda é verdade professor eu acredito também que esse trabalho conjunto entre os órgãos ambientais e a universidade em especial as universidades públicas ele é um trabalho muito profícuo ele é ele demonstra um grande acerto do estado de São Paulo né e atualmente inclusive a FAPESP tem fomentado pesquisas né que tragam o componente da universidade pública juntamente com os órgãos do estado e também a iniciativa privada para que nós possamos avançar ainda mais rapidamente naquilo que nós desejamos de fato do ponto de vista ambiental para o estado de São Paulo e eu também pergunto professor Nelson para nós encerrarmos essa excelente entrevista que nos trouxe elementos importantíssimos do ponto de vista da saúde como você vê esse pós-pandemia né o que você vê em termos de futuro não só para o nosso estado mas para o nosso país em relação a esse aspecto olha é claro que qualquer exercício de previsão é sempre sujeito a mudanças conforme a realidade vai se desenvolvendo acho que algumas lições podem ficar né assim o fato por exemplo como já foi inclusive comentado de você ter uma diminuição nos níveis de poluição atmosfera uma melhora na qualidade do ar por conta da diminuição das movimentações da mobilidade urbana eu acho que isso traz para a gente um elemento importante para pensar e falar bom acho que é possível então conter né atender os padrões da organização mundial da saúde você ter níveis de qualidade aceitáveis para a saúde da população basta ter algum esforço né no caso a gente teve que fazer isso por conta de uma quarentena né que foi colocada aí por conta de uma epidemia de uma pandemia mas à medida que a gente saia disso a gente tem que aprender essas lições e ver ah bom como é que a gente faz para manter essa 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 perspectiva né lembrando que a poluição do ar né a contaminação atmosférica ela tem uma uma ligação direta com a questão das mudanças climáticas né do aquecimento global que é talvez a questão ambiental mais importante e mais urgente né é uma emergência climática que a gente está vivendo e que a gente tem que lembrar dela e continuar pensando como é que a gente consegue contribuir para que essa mudança essa emergência climática não seja tão grave não que ela não vá acontecer ela já está acontecendo e vai continuar acontecendo mas a gente tem que mitigar a gente tem que tentar fazer com que os efeitos da mudança do clima não sejam tão tão graves como vem se planejando como vem se é é mostrando como vem sendo evidenciado aí acho que essa situação de pandemia que a gente está vivendo pode ser que traga um pouco essa conscientização de que meio ambiente é importante a gente tem que contribuir não basta só existirem leis a gente tem que contribuir também é um papel de cada um de nós bem professor Nelson nós agradecemos imensamente pela sua participação no alocetesb trazendo informações interessantes mostrando para quem nos assiste nesse dia a importância da relação entre saúde meio ambiente poluição do ar qualidade do ar para que nós possamos de fato atingir aquele padrão que preconiza inclusive a constituição federal brasileira a nossa constituição ela fala num direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e é isso que nós desejamos hoje quando o estado de São Paulo trabalha tem aí toda uma política ambiental estabelecida um controle das atividades para que nós tenhamos de fato os dois fatores a atividade econômica prevista também na constituição acontecendo de forma sustentável e a proteção do meio ambiente porque isso sim traz qualidade de vida para as pessoas traz qualidade de vida para os cidadãos que vivem no estado de São Paulo e também no nosso país então nosso muito obrigada esperamos recebê-lo também em outras oportunidades muito obrigado será um prazer a grande novidade do nosso primeiro programa Alô CETESB foi exatamente o lançamento do nosso relatório de qualidade do ar do ano de 2019 onde nós pudemos perceber que o ar no nosso estado vem melhorando a cada dia graças a programas de monitoramento que nós fazemos desde o ano de 1972 e com isso a CETESB cumpre o seu grande papel que é primar pela saúde e a qualidade de vida de todos os cidadãos do estado de São Paulo não deixe de acompanhar o nosso programa nas nossas redes sociais e of course TESB 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 Obrigado.